O que é o equilíbrio na vida, entre o dar e o que se vê, entre o silêncio e a falar, entre a contemplação e a ação, entre o estudo e a escrita? Gere o teu ovo cósmico, maravilhosamente. Mudela a tua alma para que ela possa ser um microcosmos divino, um ovo cósmico, um grau, onde o espírito pode remexer, fogo do espírito, a praça, a pedra intensifica, vento, prana, aiú, agni, forças das montanhas sagradas, vindo até nós, ajudai-nos a entrar no coração, e a mudar-nos luminosamente o nosso santuário, e aí a pedra da fundação seja penetrada, penetrada, fundida pelo espírito. O espírito está aí. O que os cheiros sabram mais ao amor divino? Cabram, me adremais na sua amêndoa mística, com a irradiação do corpo causal, inflamado pelo fogo do amor divino espírito. Espírito Santo, a divindade cósmica, a divindade eterna, e o espírito humano, a sua partícula, Jivatman. Aham, bravasmi, eu sou um com a divindade, ou espírito, lava a pedra da fundação em nós. E eu, sim, mais o espírito, autoconchente soliza-te com o espírito, e perto das alienações, da sociedade do consumo, da sociedade da alienação, e agora da sociedade do medo. Oh, Cristos! Oh, Mestres! Oh, Hali! Oh, Buda! Oh, grandes seres e radiantes de arque e luz das montanhas sagradas, vindo em nosso auxílio, virainas e porturicanas! Om e Knie! Trostas de la Spirita en Hals, Amen, Amen, Om!